Em uma PG, o primeiro termo é 4, então vamos sublear, o primeiro termo é 4, e o quinto termo é 324. Aí ele pede a razão da PG, ele quer a razão da PG, e você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha pra cá, vem comigo. O primeiro termo é 4, então o A1 é 4, ok? E o quinto termo, o A5, é 324. Ele quer achar a razão. Gente, eu tenho o hábito de botar a razão como R, tá? Ah, mas essa é a razão da PA. Cara, essa é a letra que foi convencionada pra ser a da PA, né? Porque nos livros você vê PG com Q. Só que não adianta nada você saber a letra e não saber como encontrar a PG. Tudo bem? Então, fixa mais em encontrar a letra. A letra não, encontrar a PG. Eu vou chamar aquele que é a razão. Galera, questãozinha de PG, que quer A, achar a razão, quando é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão fazer, galera? É muito simples. Sempre que quiser encontrar a razão, olha aqui o bizuzão, qual é? Olha o bizuzão do mal, ó. A razão, tu vai botar a razão igual. Tudo bem ou não? Vai pegar os termos e vai subtrair. E vai ser o expoente. 5 menos 1, 4. E vai pegar os valores e dividir. Acabou. Então, R elevado a 4 é 324 divididos por 4. Morreu. Tudo bem? Vou falar de novo. De repente, tu piscou aí, deu mole e errou, né, guerreiro? Vamos lá. Perdão. Toda vez que tiver uma PG e tiver afim de encontrar a razão, como é que você vai fazer? Razão igual. O expoente vai ser a diferença dos termos. 5 menos 1, 4. E o resultado aqui vai ser a divisão. Igual a divisão. Tudo bem? 324 dividido por 4 dá 81. Então, R elevado a 4 é igual a 81. Show de bola ou não? Tranquilo? Manda aí no bate-papo. Vamos trocar ideia. Se pegar esse bizu aí. Vamos lá? Vê se pegou esse bizuzinho. Pô, sai sim pro Enem. Acompanha. Vai ter o lançamento. Arena Galácticos, não entendi. Quando vai ter aulão da previsão? Não entendi. Mas, enfim. Fala aí pra mim. Tem o delezinho. Como é que ficou a razão? Ficou show aí? A razão? Né, todozinho pra encontrar a razão ficou show? Todos entenderam? Show. Tranquilo. Maravilha, né? Então, sempre que for razão de PG, não fica aí do voodoo. Vem pro bizu. Vai direto. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar. Galera falando. Vamos lá, galera. O que acontece? Aqui, a primeira coisa que vem na tua mente é o quê? Cara, potência vai pro outro lado raiz. Gente, antes disso, fatora o número que tá do lado de cá, que dá samba. Olhando pras respostas, tu já vê que dá samba. 3 dá 27, 3 dá 9, 3 dá 3, e 3 dá 1. Então, isso é 3 elevado a 4. Então, fica razão elevado a 4 igual a 3 elevado a 4. Tudo bem? Gente, isso é uma igualdade. Se os expoentes estão iguais, é porque as bases são iguais, né? Então, qual o valor da razão, gente? Fala pra mim. 3. Qual o meu gabarito? Letra A. Jailove, o Marco caiu vendo a vitória.